A presidenta Dilma Rousseff se encontrou em São Paulo com chefes de Estado que estão no país para assistir o Mundial. As autoridades convidadas para o almoço começaram a chegar antes do meio-dia ao encontro em Guarulhos, São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff conversou com os chefes de Estado, incluindo o primeiro-ministro da Croácia, primeiro adversário que o Brasil enfrentou no Mundial. Ao todo, participaram do almoço nove representantes de países como Chile, Bolívia e Angola. Estiveram também presentes o presidente da FIFA, Joseph Blatter, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o governador do Estado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Antes do almoço, os convidados fizeram um brinde. Às duas da tarde, as autoridades seguiram para o estádio do Itaquerão para assistir à cerimônia de abertura da Copa do Mundo.